Olá amigos, vamos agora mostrar aqui como reproduzir um arquivo MIDI no teclado CTX-3000, 5000, que o caminho é o mesmo, né? Acredito que seja tudo o mesmo, né? CTX-8000, acredito que seja... eu não sei, o do 8000 nunca testei, mas acho que é igual, tá? Então, eu já tinha explicado em outros vídeos, né? Se você procura no nosso canal, tem o vídeo de como formatar o pendrive, né? Que ele cria aquela pastinha MusicData, né? Você tem que fazer isso. Dentro dessa pastinha MusicData, você coloca os arquivos MIDI, né? Essa pastinha só cria quando você conectar o pendrive, né? E formatar ele pelo teclado. Se você não souber, você assiste o nosso canal, aí tem um vídeo de como formatar, tá? E aí você tira ele daqui, coloca no computador e joga os arquivos MIDI dentro dessa pastinha MusicData, tá? E aí, feito isso, elas estão aqui, tá conectado, você espera um pouco que ele fica... Às vezes, quando conecta o USB, ele fica piscando aqui até ele parar de piscar, tá? E aí, você está conectado certinho, né? Você pode vir no botão aqui, ó, Song Bank. Dá só um toquezinho leve, assim, ó, tá? O meu já estava aqui, por isso que ele não foi. Ele aparece isso aqui. Se você apertar e segurar, ele vai para a parte de Wave. Então, ali ele não vai reconhecer os MIDI, tá? É só um toquezinho, assim, ele vai aparecer escrito isso aqui. Você vem no menos aqui, ó, no botão menos, ó. Então, aqui, voltando ele, né, ele está aqui aparecendo as músicas que a gente colocou, que está aqui dentro, né? Você pode vir voltando, ó, tudo vai ter, conforme você tiver as suas músicas, elas vão estar de trás para frente. Se você ir pelo botão mais, você vai ter que ir até ela no 40 e... deixa eu ver, 40... 41, né, número 41. Mas, voltando, é mais perto, né? Não sei se você tenha muita música, talvez ele fique mais próximo por aqui. Mas, a partir do número 41 para frente, ele vai estar os teus MIDI's aqui. Então, aqui, ó, 41, tá ali. É só apertar o Start Stop, que ele começa a tocar. Aperta o Mais, vai para a outra música, né? Então, é muito fácil. Ok?